Quando nós colocamos Deus para trás, o eu sempre vai ficar na frente, e vice-versa. Quando nós colocamos o nosso eu à frente, então Deus fica para trás. Preste atenção, não sou eu quem está dizendo isso, não sou eu que tirei isso da minha cabeça. A palavra de Deus diz assim, o próprio Deus diz lá no livro de Ezequiel o seguinte. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas? Olha só, o povo se esqueceu de Deus e lançou Deus para trás das suas costas. Quer dizer, passou Deus para trás, tomou a frente e deixou Deus lá para trás. Como quem diz assim, sai da frente, deixa eu passar, por favor, não fique no meu caminho, não me atrapalhe, sai daí. Como te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas? Deus está dizendo, também carregarás com a tua perversidade e as tuas devassidões. Em outras palavras, já que você quis se livrar de mim, Então, você vai também carregar sozinho, já que você quis andar sozinho, você vai carregar sozinho os seus fardos, você vai carregar sozinho as consequências das suas escolhas. Ora, não é isso que as pessoas fazem, não é isso que acontece quando nós colocamos o nosso eu à frente, quando nós decidimos tomar a frente da nossa vida e deixar Deus para trás? Talvez você diga assim, não, bicho, mas eu nunca fiz isso, não, eu quero que Deus fique à frente de tudo, Deus à frente, Deus no comando, as pessoas dizem, Deus no comando. Só que isso normalmente acontece de forma que a pessoa nem percebe, você não percebe que você está colocando Deus para trás. É claro que em sã consciência, ninguém diria, ah, eu vou colocar Deus para trás, eu quero que Deus fique para trás, eu vou ficar na frente. Em sã consciência, ninguém diria isso. Mas, assim como Deus está falando aqui com Jerusalém, Ele está falando com duas cidades aqui, Ele está falando com o povo dEle, Jerusalém e Samaria. Como Ele está falando com o seu povo, e o povo coletivamente tinha feito isso, e as pessoas certamente não perceberam que estavam fazendo isso, até que veio a destruição, as pessoas hoje também passam Deus para trás o tempo todo. Toda vez que você decide fazer a sua vontade acima da de Deus, você está colocando Deus para trás. Você sabia? Toda vez. Toda vez que você diz assim, Senhor, não, agora vai ser do meu jeito. Agora vai ser do meu jeito. Eu me lembro de uma jovem, uma jovem na igreja, que já tinha, estava avançando na idade, e ela solteira, ela estava crescentemente ansiosa com respeito a resolver a sua vida amorosa. Ela queria encontrar uma pessoa. Então, ela ficou na igreja, perseverando, esperando, 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 e não acontecia nada. Ela não encontrava ninguém. Até que um dia ela cansou. Ela cansou e ela fez uma oração para Deus. Ela disse assim para Deus, estava se aproximando o fim de mais um ano, e ela iria fazer aniversário, uma data significativa para ela, a idade pesando, as pessoas perguntando, e aí ela fez uma oração a Deus. Ela disse assim para Deus, olha, meu Deus, se até o fim do ano o Senhor não resolver a minha vida amorosa, eu vou resolver. Você acredita nisso? Pois é. Ela fez essa oração. Ela enquadrou a Deus. Ela enquadrou a Deus e exigiu que Deus resolvesse, entre aspas, a sua vida amorosa. Em outras palavras, trouxesse um homem, um marido para ela. Mas Deus, certamente, na sua infinita bondade, não trouxe um filho dele para sofrer nas mãos dessa pessoa que estava tão mal, essa jovem que estava tão mal. Imagine se Deus iria trazer um homem de Deus para sofrer nas mãos dessa jovem, do jeito que ela estava, espiritualmente falando. é claro que Deus não poderia atender aquela oração. Então, dito e feito, chegou o fim do ano, não apareceu ninguém. O que ela fez? No novo ano, ela se desligou das suas funções na igreja, ela comunicou que ela estava saindo, se afastando, porque ela achava que a igreja estava prendendo-a. ela achava assim, bom, já que dentro da igreja eu não vejo nenhum homem para mim, então eu vou lá fora, eu vou lá no mundo procurar o meu marido. E ela fez exatamente isso, como ela disse, se o senhor não resolver, eu vou resolver. Então, ela foi lá resolver do jeito dela. Quer dizer, passou Deus para trás. E o que aconteceu? Você pode imaginar o que aconteceu. Ela se envolveu, ela encontrou, não um, mas vários. ela foi se envolvendo com um, se envolvendo com o outro, se envolvendo com o outro, só gemeu, só apanhou, apanhou, foi traída, foi maltratada, até que anos depois, anos depois, e nós só sabemos dessa história, porque ela voltou, ela conseguiu, voltou em pedaços, se arrastando, mas voltou. Anos depois, ela voltou, cansada. marcada pela vida, gemendo, e reconhecendo, meu Deus, eu errei, eu pequei contra ti. Mas, ela colocou Deus para trás, não foi Deus quem a castigou, quem a castigou, foi ela mesma, como diz o texto sagrado, já que você não me quer, já que você está, assim, não querendo mais a minha influência, digamos assim, na sua vida, você não quer mais a minha liderança, na sua vida, ele diz, então, você também vai carregar, carregar a tua perversidade, e as tuas devassidões, porque quando Deus está na nossa frente, quando Deus está nos guiando, ele carrega os nossos fardos, ele, digamos, amortece, as pancadas, não é? Ele desarma as bombas, ele vai na nossa frente, então, ele vai abrindo caminho, ele vai nos livrando dos males no caminho, é que nós não vemos muitas vezes, né? Nós não sabemos muitas vezes, as coisas das quais Deus nos livra, muitas vezes nós não ficamos sabendo, não é? A gente está bem, não aconteceu nada, mas, não sabe que, o que teria acontecido, se Deus não estivesse, nos livrando, então, mas quando a gente diz, não, agora sou eu, e passamos Deus para trás, aí, as bombas vão explodir todas na nossa cara, é isso que você tem que entender, talvez, sem querer, você tenha passado Deus para trás, e colocado o seu eu na frente, sem querer, sem saber, sem ter consciência disso, movido por uma ansiedade, talvez movido por um orgulho, movido por um orgulho, você querendo ser melhor que outras pessoas, você querendo estar à frente de outras pessoas, não tendo a paciência de esperar que as coisas aconteçam no seu devido tempo, não olhando para você, talvez você está olhando para todo mundo, e culpando todo mundo, até Deus, como essa jovem, que culpou a Deus, olha, eu vou ter que ir para o mundo, o que ela quis dizer para Deus foi o seguinte, eu vou ter que ir para o mundo, porque o Senhor não está me abençoando, quer dizer, ela culpou a Deus, eu vou para o mundo por culpa tua, porque o Senhor não me abençoou, talvez você está vendo a sua vida travada, exatamente porque você não olha para dentro de você, você não olha para você, você responsabiliza, tudo e todos pelos seus fracassos, até Deus, aí você chega um momento em que você cansa e diz assim, não, agora eu vou tomar as rédeas da minha vida nas minhas mãos, e eu vou fazer o que eu quero, neste momento você passa Deus para trás, terrível coisa é você passar Deus para trás, escute o que eu estou lhe falando, terrível coisa, é você colocar o seu eu na frente, e achar que você pode, com as suas forças, enfrentar o calor da frente de batalha, terrível coisa, eu não sei se você está sendo tentado a fazer isso, nesse momento, e essa palavra é para te avisar, para que você dê um passo atrás, para que você se submeta à vontade de Deus, que você olhe para dentro de você, se corrija, antes que o pior aconteça, ou se essa mensagem é para você, que já colocou Deus para trás, se colocou na frente, e se arrebentou por isso, está em pedaços, ora, para você, há esperança, se você está ouvindo a palavra, há esperança, Deus está falando para você, o que é que você tem que fazer, você tem que voltar para o seu lugar, atrás de Deus, volte para o seu lugar, coloque Deus na frente, primeiro, e você volta, para ficar atrás dele, quietinho atrás dele, coloca ele na frente, fica atrás dele, na sombra dele, fica no esconderijo, na sombra do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, fica ali atrás dele, na sombra do Onipotente, fica seguindo a ele, passo a passo, escondidinho nas costas dele, que ele vai te livrar, que ele vai te recuperar, que ele vai te fazer levantar, se você colocou Deus para trás, e se arrebentou, colocando na si mesmo a frente, e está ouvindo essa voz agora, essa palavra agora, meu amigo, minha amiga, volte para o teu lugar, volte para o teu lugar, que é atrás de Deus, coloque o seu eu, atrás de Deus, que aí as coisas na sua vida, que estão todas de pernas para o ar, fora do lugar, também vão começar a se encaixar. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado, por essa mensagem, passe adiante, e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.